Bem-vindo ao admirável mundo novo em que os computadores estão a ouvir, a falar, a pensar e a aprender. A inteligência artificial está a dar à humanidade o potencial de florescer como nunca antes, mas corre o risco de se autodestruir. Precisamos de falar sobre a IA. A IA será o maior e mais rápido gerador de riqueza do nosso tempo. A IA ajudará a humanidade a curar doenças, a criar cidades inteligentes, a enfrentar os nossos desafios ambientais e a redefinir a pobreza. Esta é a oportunidade de dominarmos o nosso próprio destino para além dos nossos sonhos mais loucos. Aqui está o potencial para a sociedade humana sofrer uma atualização milagrosa. Precisamos de inteligência, queremos mais dela. A inteligência é o nosso melhor aliado. O desenvolvimento de máquinas inteligentes é o imperativo comercial, mas também o desafio ético mais urgente para a humanidade. O melhor jogador de xadrez já é um computador. O melhor competidor de golos é um computador. O melhor condutor é um computador. Os automóveis com condução autônoma eliminarão 90% das mortes na estrada. Os sistemas de diagnóstico com IA ajudarão a evitar mortes causadas por erro humano. Juízes, banqueiros e advogados são os próximos a serem ultrapassados pela IA. A lista continua. Um currículo verdadeiramente impressionante. Inteligência é controlo. Super inteligência é super controlo. Imagine um mundo em que um número crescente das nossas competências humanas está a ser eclipsado por máquinas inteligentes e auto aperfeiçoadas, uma após outra, de forma exponencial. Continuar a imaginar o nosso futuro de uma forma linear conduzirá a suposições fatais sobre a escala, a velocidade e o impacto da mudança. Podemos não compreender como é que os nossos robôtes tomam as suas decisões e, no entanto, cada vez mais serão eles a gerir as nossas vidas. Aceitaremos de bom grado os seus conselhos e trocaremos a democracia pelos dados? Será que devemos abdicar agora, rendermos-nos ao algoritmo e tornarmos-nos obsoletos? Quanto mais robotizamos o nosso mundo, menos nos governamos a nós próprios. Mainframes, computadores de secretária, computadores portáteis, telemóveis, wearables, implantes digitais, interfaces cérebro-computador... Onde é que isto vai parar? O nosso futuro será com fios ou sem fios? Não vamos esculpir os nossos traços humanos, emoções, espontaneidade, intuição e imaginação só para acompanhar as máquinas. Quando os nossos corpos deixarem de ser centrais para a nossa identidade, teremos atravessado o limiar para nos tornarmos como máquinas. Com o tempo, a IA será muito mais perigosa do que as armas nucleares, mas continua a ser um espaço em grande parte não regulamentado. Sem governação, a IA poderá resultar no sistema operativo de vigilância mais perfeito alguma vez construído. Cabe-nos a nós definir os objetivos e estabelecer os limites para determinar onde a máquina deve parar e os humanos devem prevalecer. É este o apelo a um tratado internacional que proíba as armas inteligentes autônomas para evitar uma corrida ao armamento fora de controlo. A nossa responsabilidade é traçar a linha entre a eficiência e a liberdade, a segurança e a privacidade, a superinteligência e a felicidade. Será essencial partilhar a abundância e a prosperidade alimentadas pela IA sem criar uma sociedade sem objetivos, sem aspirações e sem valor próprio. Precisamos de um conselho de ética digital para a humanidade. Temos de iniciar uma exploração fundamental do papel que queremos que a IA desempenhe ao serviço da humanidade, respondendo a questão do porquê e não apenas a questão do como vamos desinstalar o medo, mas manter a cautela e, em conjunto, conceber um futuro que resulte no florescimento humano para todos. Não durmam no futuro que querem, podem acordar no futuro que temem. A CIDADE NO BRASIL